Hoje eu quero mostrar pra vocês o kit carro de pobre. Sim, eu vou mostrar todos os itens que eu carrega no meu carrinho velho e entender por que cada um é útil em uma situação pontual. Explicar motivos, consequências de algumas ferramentas, mas o importante é que todo carro velho precisa ter pelo menos esses itens, tá? Então, vou começar aqui pela esquerda. Macaco hidráulico, eu acho muito mais prático, muito mesmo, nem se compara a velocidade que você tem de trocar pneu, reparar qualquer coisa. Muito mais rápido, recomendo qualquer pessoa, né? Aqui nesse carro vem o macaco normal, esse carro em específico dá 100, mas eu prefiro andar com o macaco hidráulico, tá? Ele é meio chatinho, porque ele é muito liso, então se você deixar no porta-malas ele fica correndo pra lá e pra cá. O ideal seria colocar alguma coisa que trave ele aqui no porta-malas, mas, mais uma vez, super recomendo, acho muito melhor. Esse daqui, né? Esse modelo padrão, demora demais, se mexe, mexe, mexe e ele não sai do lugar. Daqui você dá umas 5 bombadinhas, ele já tá na altura. Então, carro velho, toda hora fura pneu, né? Pneu velho também, então tá aqui minha primeira dica. Segunda dica, tá aqui, sim. O pessoal fala o nome feio, né? Enforca gato, lacre, tem vários nomes que eles dão pra isso daqui. Isso ajuda demais, principalmente lá na frente, tá? Lá na parte do motor a gente vai ter muita ferramenta, né? Com isso daqui. Então, tem muitas funções, você pode prender fios que às vezes se soltam, alguma parte que tá pegando defiação em parte quente, que acaba dando problema de energia, essas coisas. Então, enforca gato é muito importante, tá? Ferramenta, não vá falar do bichinho. Isso daqui é muito útil. Eu super recomendo ter vários, tá? De vários tamanhos, vários modelos. Isso aqui é essencial pra quem tem carro velho, porque pode te salvar de ficar na estrada, entre várias outras coisas. Então, super importante. Aqui, pano. Pano, principalmente pra um carro desse que não é acondicionado, tem muitas funções. Uma delas é você limpar, né? A parte de vidro, quando começar a embaçar. É muito importante ter um pano. Vocês vão ver que meu pano já tá sujo, então, precisou verificar alguma coisa de óleo, precisa mexer alguma coisa no motor. Às vezes você tá arrumado, né? Pra sair. E você simplesmente não vai querer ficar com a mão suja ou sujar sua mão pra ver algumas coisas lá na frente do carro. Que carro velho você vai precisar. Então, paninho é essencial também, tá? Vários panos de preferência. Aí aqui a gente já vai pra uma coisa um pouco mais específica. Parafusadeira, pô, Fernando, mas precisa. Deixa eu te falar. Não é tão essencial assim, mas agiliza. E às vezes a agilidade é o que você mais precisa. Então, eu deixo uma parafusadeira completinha aqui, que realmente em alguns momentos, apesar de poucas coisas desse carro em específico, precisar de Philips, alguma coisa. Mas se precisar, é rápido. E obviamente você vai poder usar. Você vai na casa de alguém, vai numa chácara, alguma coisa. É sempre útil ter isso daqui também. Carro velho, que é carro velho, tem bateria que não aguenta. Então, cabinho de chupeta é essencial. Um bom cabo, tá? Às vezes alguns cabos tendem a enferrujar essa parte. Então, comprar um bom cabo ajuda bastante para não ter esse tipo de problema. Também, né? Um cabo grosso, que segura bem. Então, isso daqui, para mim, também é essencial. Esse daqui, eu recomendo também, assim como eu mostrei lá para vocês. Deixa eu só arrumar aqui. O nosso macaco. Esse tipo de chave é muito mais rápido. É útil para você emprestar. Não de deixar com a pessoa, mas às vezes você está na rua e quer ajudar alguém. Você vai ter quatro opções aí de tamanho. Ele é prático, é fácil de mexer, é fácil de girar também, né? De fazer força. Então, esse cruzado aqui não tem igual. Super recomendo. Esse aqui já me salvou várias vezes de não precisar ir no mecânico. O duro é abrir com uma mão só. Pera aí, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Com uma mão só não deu, mas com duas deu. Aqui, especificamente, eu uso uma da Troper. Comprei essa aqui lá no Paraguai. Isso daqui que depois eu mostro para vocês. E é um super jogo completo de chave de tudo que é tamanho, tudo que é jeito. Tem catraca, tem esticador, tem para deixar mais longo, tem para pegar de lado, tem de tudo, 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 tudo que você imaginar aqui tem. Então, também tem curva, tem o que você precisar de todos os tamanhos. Tem polegadas, tem em milímetros, tem tudo. Isso aqui te salva demais, demais mesmo. Porque a maioria das coisas do carro vão ser de boca, né? Esse tipo de chave. Então, é muito prático. Vira e mexe, ele vai ficar desarrumado, mas uma hora você para e arruma de novo. Mas isso daqui me salvou demais em várias coisas. Aqui o maior, a gente tem 7 oitavos, bem grandão. E temos também um 22, bem grande também. Então, super recomendo ter um desses. Quebra demais o galho. Daqui, na verdade, é a bateria, que eu guardo aqui algumas coisas que eu não tenho onde guardar. Aqui, água. Sim, pessoal. Infelizmente, alguns carros precisam de água. Ele vai sumindo água do nada. O recomendável é você pegar um líquido de arrefecimento certo, tá? No meu caso, o carro já peguei com ele com água normal. Infelizmente. Não temos condições no momento de mudar isso daí. Então, é muito arriscado voltar, né? Para o líquido de arrefecimento. E ter um problema aí de ferver, entre outras coisas, né? Furar e tal. Então, no momento, uma garrafa de água é essencial. Não só para isso, tá? Se o motor ferver e tal. Mas serve para várias outras coisas. Você precisa fazer uma limpeza, alguma coisa pontual. Água é sempre essencial ter no carro. Não para beber, tá? Essa daqui é uma água que serve para qualquer coisa que você precisa usar do carro. Às vezes precisa limpar um vidro, alguma coisa. Principalmente carro velho, né? Então, água é essencial. E por fim, uma sacola lotada de coisas. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Alicate. Essencial. Qualquer coisa que você precisar. Alicate com corte. Alicate que, em alguns casos, aqui eu não vou precisar, né? Porque eu tenho jogo no carro. Mas se precisar, ele quebra um galho para outras coisas também. Faca. Parte de fiação. É essencial ter uma faca. Faquinha mesmo, de cozinha. Nada de especial. Aqui eu tenho mais algumas coisas. Na verdade, eu tenho dois, né? Alicate. Temos algumas chaves de boca de outro formato. Que em alguns lugares não entra. Aqui, para vocês verem, ó. Tanto de lacrezinho que eu tenho. Fita isolante. Muito útil também. Pode salvar em vários casos. Aqui são as peças da bateria. É bom também ter um negocinho de polo. Esse aqui já é o velho, né? Que eu troquei. Uma chave multiuso. Chave Philips. O ideal é ter uma fenda mesmo, tá? Aqui eu acho que eu estou sem fenda. Tem mais que eu tenho aqui. Ah, isso daqui. Também. Quando tiver problema de bateria. Você tem uns plugzinhos de ponta. E eu acho que é basicamente isso, pessoal. Tudo isso pode te salvar de uma situação complicada. Às vezes você está em uma rodovia e um carro desse normalmente você não vai ter seguro. Então não vai ter para quem ligar. Claro, se você estiver em uma rodovia boa, você vai poder ligar para a própria rodovia. Eles vão te resgatar. Mas em outras situações, um jogo completo desse aqui pode te salvar sim em várias e várias situações. Então, esse é o meu kit que eu queria mostrar para vocês. Meio bagunçado sim, mas é o tudo aí que o carro já mostrou necessário. O ideal seria, em vez de ter uma sacola, ter uma caixinha organizadora. Na verdade eu tenho uma caixa de ferramentas, mas ela é muito grande. Então eu acabei, tiro a chave e põe na sacola. Tiro a chave e acabou que criou um monte de joguinho separado da minha caixa de ferramentas. Então, para mim, esse é o kit que pode te tirar de qualquer situação. E se você falar, ah, Fernando, mas eu senti falta de água. Por exemplo, chave de fenda. É muito bom tomar chave de fenda. Então, se você sentiu falta de água. Água não, né? De água, porque eu vi água aqui. E tiver alguma outra coisa que você tem no seu carro, deixe aí nos comentários. Lembrando que isso é mais coisa de carro velho, né? Carro novos, normalmente a gente não precisa de tanto. A única coisa que eu sempre usei em carro novo também é o macaco ali, que eu acho o macaco hidráulico muito mais prático e rápido. O resto são coisas mais que a gente usa para manutenção, que um carro desse vive dano. Então, é sempre bom você poder fazer algumas gambiarrinhas ali para chegar até o mecânico, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Forte abraço aí para vocês. Não esquece de deixar nos comentários aí o que mais você colocaria no seu carrinho velho.